Se você não vive dentro de uma caverna, você com certeza já ouviu falar sobre o GitHub Copilot Chat, não é mesmo? Você sabia também que tem uma versão dele disponível direto no navegador? Provavelmente sim, eu acredito, porque ele é bastante falado também, mas ele estava disponível só para as camadas Enterprise e Business. Mas você sabia que agora as camadas individuais também têm acesso a isso? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e também um pouco sobre como você consegue usar esse GitHub Copilot Chat no seu dia a dia. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero falar com vocês, como vocês já viram na introdução, sobre o GitHub Copilot Chat. Não é nenhuma novidade que o GitHub tem um produto gigantesco de inteligência artificial para ajudar as pessoas desenvolvedoras no seu dia a dia, nasceu lá com assistente de código direto na sua IDE e hoje é muito mais. Tem um chatbot na sua IDE, você tem várias outras features também no seu pipeline como um todo e você tem o GitHub Copilot Chat na web que foi anunciado para as camadas Enterprise. Eu inclusive já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, mostrando como você consegue usar o GitHub Copilot Chat dentro da sua camada Enterprise, por exemplo. E aí nisso a gente já viu que a gente consegue fazer bastante coisa, só que isso era limitado à camada Enterprise, então você precisaria pagar ali uma boa quantidade de dinheiro. Se você fosse uma pessoa individual aqui, ou uma pequena empresa, talvez você não tivesse acesso a isso, só se você pegasse a camada mais alta do GitHub. Recentemente, não é hoje, não foi essa semana, já faz alguns bons dias, eu que atrasei com a gravação desse vídeo, o GitHub lançou isso disponível para todas as camadas do GitHub Copilot, que vão ser as camadas tanto individuais quanto as business. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, já desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever, se não tiver inscrito, clica no joinha, isso ajuda muito a engajar aqui os conteúdos do canal e já comenta aqui no vídeo se você está usando o GitHub Copilot Chat direto no seu navegador. Bom, algumas semanas atrás, eu estava até inclusive participando do AI Tour em São Paulo, foi anunciado que o GitHub Copilot agora está disponível para todas as camadas do GitHub, incluindo as camadas individual e business. Então, o que estava disponível apenas na camada enterprise, agora também veio para as outras camadas do GitHub Copilot. Isso é bastante interessante porque empodera mais o nosso dia a dia, permitindo que a gente faça muito mais sobre os nossos projetos, que a gente tenha interações muito melhores nos nossos projetos usando o GitHub Copilot Chat direto no navegador. Você já viu, já usou, já deu uma olhadinha nisso? Se você ainda não deu, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou abrir o meu navegador. Eu estou aqui em um repositório do GitHub. E aí, o que muda agora tendo o GitHub Copilot Chat aqui? No topo da minha tela, eu tenho um ícone de Chat with Copilot. E descendo aqui a tela, no cantinho inferior direito ou esquerdo, depende do ponto de vista que você está vendo aqui, você também tem o ícone de Open Copilot Chat. E quando eu abro ele aqui, eu consigo já abrir um chat sobre o meu repositório. Então, aqui, Chatting About Júlia Ruda barra Vulnado. Esse projeto específico, ele é uma aplicação intencionalmente vulnerável de Java. Você provavelmente já se deparou com esse repositório, se você estiver estudando sobre vulnerabilidades. É um repositório antigo, mas que tem bastante vulnerabilidade para a gente ajudar a estudar aqui. Então, tendo esse chat, qual que é a ideia dele? Ele te dá contextos sobre o seu projeto, sobre o seu repositório. Você, inclusive, pode indexar o seu repositório para que as respostas sejam melhores. Eu aqui até já indexei esse repositório aqui. E aí eu posso fazer perguntas, como por exemplo, me conte sobre esse repositório. E aí aqui, o GitHub Copilot vai analisar o meu repositório e vai me gerar toda uma explicação. Vamos ver até se ele gera em português para a gente. Fiz a pergunta em português para justamente ver se ele vai conseguir gerar isso para a gente em português. Então, vocês podem ver ali, ele demorou um pouquinho gerando um planinho, porque ele estava entendendo este meu repositório, tá? O que tem aqui e o que não tem. E aí, vamos subir aqui um pouquinho agora. Ele explica. O repositório é uma aplicação propositalmente vulnerável, como eu comentei com vocês, para conduzir workshops de codificação segura. E aí, descrições gerais, linguagem, quando foi criado, forks, principais contribuidores, commits recentes. Então, você consegue aqui já começar a interagir. E aí, me explique projeto. Vamos ver o que ele fala sobre isso aqui. E aí, ele me trouxe um pouquinho mais de detalhe. E aí, quais vulnerabilidades existem no projeto. Vamos ver se ele identifica nessa camada. Porque como eu indexei, talvez ele tenha que conseguir identificar aqui também. Vamos dar uma olhadinha. Ele está aqui, quando ele está criando o plano, quer dizer que ele está analisando tudo o que está acontecendo ali. Então, vamos ver. Atualmente, não há alertas de vulnerabilidades relatadas no repositório através de code scanning e dependabot. Ou seja, ele aqui não analisou o código. Ele buscou referências do code scanning e do dependabot. Mas a gente consegue navegar se eu souber o que perguntar. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte aqui. Eu vou limpar esse chat. Vou minimizar ele. Eu posso navegar nos meus arquivos. E aí, eu vou pegar um arquivo que eu sei que tem aqui um SQL Injection, que é o user.java. E aí, quando eu chego nos arquivos, eu já tenho agora também a opção aqui de perguntar para o GitHub Copilot sobre esse arquivo. E aí, vocês podem ver até que agora eu estou fazendo um chat sobre este anexo. E aí, vamos lá. Vamos ver se ele consegue analisar e entender isso para a gente agora, né? Já que eu estou perguntando de quais vulnerabilidades existem aqui. Ele está criando o planinho. E aí, beleza. Ele entendeu aqui as vulnerabilidades que tem. Vamos dar uma olhadinha. E aí, analisando o user.java, ele me revelou as seguintes vulnerabilidades. Injeção de SQL, manejo inadequado de exceções, uso inadequado de criptografia, exposições de informação sensíveis. E aqui, um resuminho. Então, eu não preciso estar dentro da minha IDE para ele conseguir me ajudar aqui também, tá? Então, legal a gente conseguir ter interações sobre o meu repositório aqui. Mas eu estou limitado ao repo? Não. Então, eu posso aqui também ter outras questões, outras funções para isso. Nas actions, eu tenho essa action de CI aqui, que ela está quebrada. Então, eu vou vir aqui nessa action, vou olhar o build dela aqui, tá vendo? Ela está quebrada aqui. Eu não quero analisar esse log todo, porque eu quero resolver logo esse problema, entender o que é esse problema. Então, eu posso vir aqui agora, explain error. Quando eu clico aqui, o GitHub Copilot vai analisar esses logs e vai me explicar o que está acontecendo e, se possível, como corrigir. Então, vamos ver o que ele está explicando para a gente aqui. Aqui está em inglês, porque eu deixei a pergunta padrão ali mesmo, né? Eu não tentei traduzir. Mas lá, o erro nessa action é uma compilação do Java no arquivo user.java. Até mostra aqui, ó. Está explicando claramente, obviamente, o erro. Se eu lesse o erro, eu ia saber o que era. Mas ele está falando, ó, indica aqui que tem um erro na coluna e como você faz para corrigir. Então, você consegue usar isso até para dar troubleshooting nos seus pipelines. Você pode também ir nas issues. E eu vou criar aqui uma nova issue. Vamos dar uma olhadinha aqui. E eu vou colocar aqui, ó, fix vulnerability in user.java. E eu vou colocar aqui uma descrição de uma issue que eu já tenho para corrigir aqui o SQL Injection. Coloquei um critério de aceite e vou submeter. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui em cima, copilot, sumarize os takeaways para essa issue. Eu vou clicar aqui para sumarizar e vamos ver o que acontece. Ele está falando, olha, como reproduzir? Não foi providenciado. Quais são os impactos? SQL Injection. Próximos passos, corrigir o SQL Injection. Então, eu posso vir aqui e colocar um follow-up no chat para poder perguntar, inclusive, como é que eu corrijo esse problema. Então, vamos lá. Como resolvo essa issue? E aí, o copilot está analisando. Vamos ver se ele vai conseguir gerar o planinho para a gente. E aí, ó, ele já está me gerando, inclusive, todo o planinho de como é que eu preciso fazer para corrigir essa vulnerabilidade lá dentro do user.java. Então, eu tenho aqui todo o processinho bonitinho de como fazer essa correção. E o último passo, última coisa que a gente consegue fazer também, eu posso vir, clicar nos três pontinhos aqui. Deixar essa conversão mais imersiva. E a gente abre como se fosse um chat GPTzinho nosso aqui. E aí, ó, legal, eu consigo trocar os modelos. Então, eu posso usar aqui um preview, por exemplo, também. E aí, eu posso interagir aqui com o meu repositório ou com o copilot da maneira que eu precisar, da maneira que eu entender que seja necessário. Então, a gente consegue agora fazer bastante coisa com o GitHub Copilot Chat direto no nosso navegador. Também nas camadas business e também nas camadas individuais. Então, isso ajuda bastante em poder a cada vez mais os nossos times de desenvolvimento a usar a inteligência artificial a nosso favor. E não só para código, como, por exemplo, eu posso interagir ali com issues, posso interagir com pipelines, com pull requests. Enfim, eu posso interagir com muita coisa dentro do meu GitHub. Ok? Então, beleza. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever e comenta aqui embaixo se você já está usando o GitHub Copilot Chat no seu dia a dia. Beleza? Até mais. Aquele abraço.